Boa, começamos de novo, vamos dar um tempinho pra galera voltar aqui, tava legal, tava legal a audiência entre aspas, tá todo mundo na fissura né cara, todo mundo sem velejar, a galera da parte competitiva tá proibida de treinar pela CB Vela, então se alguém for visto, eu fiscalizo da minha janela né, aqui na minha janela eu enxergo o Guaíba inteiro, se alguém for treinar eu vou denunciar hein, não pode treinar, não pode treinar, a CB Vela proibiu cara, e legal a galera voltando aqui, então, cara eu tinha parado aqui, eu tinha um pedido do Samuca inclusive, que era a regulagem do Backstay e a influência que o Backstay tem na Valuma da Mestra, consequentemente na Valuma da Genoa e na tensão do Style Pro, né, o Backstay hoje em dia, ele significa muito nos barcos modernos, o Backstay significa mexer no Style Pro, na Genoa e na Mestra ao mesmo tempo, então a pergunta do sei lá, o Backstay funciona como burro no Laser, muito parecido, o burro do Laser também vai aumentar a curva do Mastro, e é muito simples né, e é engraçado, como as vezes é importante a gente simplificar as coisas, eu vou abrir aqui a minha janelinha da sacada que tá ficando calor, como é importante a gente simplificar as coisas né, quando a gente curva mais o Mastro, tipo no Laser da Vida, Laser eu caçei o burro pra caralho, o Mastro curvou pra caralho, o tecido, a distância da ponta da retranca pro top da vela, o que aconteceu? A distância da ponta da retranca com o top do Mastro, o que aconteceu com a distância? Diminuiu a distância, quando eu caço o burro, eu faço duas coisas, primeiro eu empurro a seção inferior do Mastro pra frente né, então como o burro é uma ferragem, é uma regulagem diagonal, ele puxa a retranca pra baixo e pra frente né, essa parte pra frente as vezes a galera não pensa, as vezes o cara vai lá e acha, ah porra eu tô caçando o burro, tô puxando a retranca só pra baixo, mas não, quando tu caça o burro, tu também tá empurrando a retranca pra frente, e aí tu tá aumentando a curva da seção inferior do Mastro, vocês entendem? eu não sei se eu consigo ser lúdico o suficiente, mas, então cara, o burro do laser ele é ainda mais importante que o backstay praticamente, porque o backstay num barco de cruzeta, de estaiamento, o backstay ele não significa curvar o Mastro inteiro né, porque o estaiamento vai tá segurando, o estaiamento vai tá segurando boas partes das seções do Mastro, mas no laser não, o laser não tem estai né, o laser, cara, o laser o que vai definir se o meu, e outra coisa importante do laser cara, e o laser é um caso meio alto, tem estai e o perfil do Mastro é perfeitamente simétrico né, é um, é, ele não tem formato de asa, ele não tem um perfil conificado, nada, ele é um perfil perfeitamente simétrico, então tudo que o Mastro do laser anda pra trás, ele anda pra sota, ele não tem estai né, então cara, por isso que a, o top mole no laser, ou a mastriação mole no laser, representa muito cara, porque a mastriação mole no laser, quer dizer, que tu vai caçar o burro, vai diminuir a distância do top, vai diminuir a distância do top com a ponta da retranca, então tu vai tirar a tensão da voluma da vela, então quando tu tira a tensão do tecido, a tendência do tecido é abrir, né, é óbvio, é um tecido que nem a tua cortina de casa aqui, é um tecido igual, tirou a tensão do tecido, ele vai abrir, diminuiu a distância, tirou a tensão, mas no laser em particular, o Mastro flete pra sota vento né, tu não tem estaiamento segurando o teu Mastro pra sota vento, então bem pertinente essa pergunta do sei lá, porque o laser, o laser optimista são poucos barcos, os únicos barcos que me ocorrem agora sem estaiamento, e esses barcos sem estaiamento então a flexão do Mastro, a predisposição do Mastro é muito importante, é mais importante do que um barco de estai, o barco de estai tu resolve um barco, um Mastro mole, né, tu diminui o ângulo da cruzeta, tu aumenta a tensão dos estais de força, tu meio que salva o Mastro mole, é, o fim boa, bem lembrado, o fim também é parecido, mas um barco sem estaiamento, sem cruzeta, cara, não tem salvação, o Mastro vai fazer o trabalho dele sozinho, não depende de ti, e por isso que o laser fica tão mais fácil de velejar, do vento forte com o top mole principalmente, porque cada vez que entra uma pressão ou que tu bate na onda, cara, aquele top vai lá pra solta vento, vai lá pra solta vento, e cada vez que o top vai pra solta vento ele abre a voluma, ele descarrega a pressão do barco automaticamente, Mastro mole, ele descarrega automaticamente a pressão do barco, né, por isso que com o vento forte o Mastro mole no laser é interessante no contravento, mas tem o ônus, né, isso é outra coisa louca na vela, e o próprio Samuca me dizia, o Samuca disse que uma vez ele deu umas aulas pra um cara que perguntava, cara, ô Samuca, como é que eu faço pra na largada eu andar mais e orçar mais que o cara do meu lado? aí ele disse que o Samuca olhou pra ele e falou, cara, se tu descobrir, me avisa, como é que eu faço pra andar mais e orçar mais que os outros? também quero saber, e o mais engraçado, é, que era só na largada, no resto da regata eu não precisava, só na largada, que ele queria andar mais e orçar mais, e... então, cara, a vela não tem uma verdade absoluta, tu tem o Mastro mole no laser, um vento forte, tu vai ter um contravento mais veloz, o barco mais fácil, mais na mão, tu vai brigar menos com o barco, mas no través e principalmente no popa, tu vai ter uma resposta do barco menos imediata, né, então, cara, quando tu começa a ficar meio lento ali no popa, perdeu uma onda no popa, sabe aquela que, e isso, o Baby, que é um outro dos grandes também, que já me treinou, tinha uma frase clássica, tu vem naquela condição ali, surfando onda, não sei o que, de repente tu perde uma onda, e aí tu perde a onda, o barco, cara, levanta a proa, e parece que ele vai andar pra trás, assim, a impressão que dá que tá andando de ré, e o Baby dizia, cara, fecha o Baylor, né, fecha o Baylor, e o problema é entrar água nessa porra, é tão lento que a gente ficou, e nesse momento no popa, que o barco fica lento, e aí entra a teoria do vento aparente, é o momento que a gente tem mais pressão no barco, é o momento que a gente mais precisa da pressão pro barco reacelerar, e quando a gente tem um conjunto muito mole, um mastro de laser muito mole, cara, quando a gente ficar lento, o conjunto vai receber a pressão, vai ceder, e o barco vai demorar mais pra responder, né, então, cara, na real, falaram agora aqui que o laser standard com a vela nova tá pedindo o mastro mais duro, a vida inteira o laser funciona melhor com o mastro mais duro, né, só que o cara precisa ser um cavalo pra aguentar isso, né, a vida inteira o Robert foi um cara que sempre usou o mastro duro pra caralho, top mais duro possível, porque, cara, o cara tinha alavanca, tinha preparo físico pra suportar isso no contravento, e usava essa arma nos través e nos popa, ele sempre foi um cara muito rápido de folgado, por quê? Porque o cara, além de ser muito treinado, ter muita técnica no popa, o cara tinha esse conjunto mais responsivo, né, a resposta do barco era mais imediata pelo conjunto mais duro. Então, cara, voltando aqui pro softwarezinho, eu não sei se vocês querem que eu fale mais de algum... Vou até voltar, não sei se vocês querem que eu fale mais de alguma classe especial, assim, e a galera comentando sobre a vela nova do laser, tá? Eu vou rapidinho fazer um adendo sobre a vela nova do laser. A vela nova do laser aumentou um pouco por alguns motivos, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho do laser standard, depois a diferença pro laser radial. E depois também falo sobre o 470, que não tem o beck, mas tem a flecha da cruzeta, né? Então, no 470, aqui tá a cruzeta, no meio dos meus dedos tá o mastro, no final dos meus dedos tá o stai, no final dos meus dedos tá o stai, no meio dos meus dedos tá o mastro, tá? Abri a cruzeta, eu segurei o mastro, fechei a cruzeta, empurrei o mastro pra frente, permiti que ele curvasse. Então, no 470 tem o calço lá na enora, igual ao 420, o calço na enora não permite que a seção inferior da vela curve tanto, a seção inferior do mastro curve tanto, e as cruzetas, de novo, o mastro tá no meio dos dedos, o stai tá no final do dedo. Abri a cruzeta, arretei o meio do mastro. Fechei a cruzeta, empurrei o mastro pra frente. Imaginamos que a posição do stai é sempre igual, né? A tua posição do stai lá, do fusível do stai lateral, sempre igual. Então, quando tu fecha a cruzeta, tu empurra a flecha, o mastro, pra frente, e quando tu abre a cruzeta, tu puxa pra trás. Então, o 470 e o snipe tem um pouco disso. O ângulo da cruzeta, ele quer dizer muito quanto a seção intermediária ali do mastro, né? Tu vai deixar o mastro mais curvado ou mais reto. E na enora tem o calço, né? No 420 tem aquele sistema arcaico das madeirinhas que tu bota ali na frente do mastro, não deixa ele andar pra frente. E no 470 tem aquelas bolinhas lá que tu vai botando. E isso, cara, em barco de oceano, também é muito importante, tá? A gente começou as lives aí falando de barco de quilha, de oceano e tal, e agora caiu um pouco mais pro lado do monotipo. Mas tudo se aplica pra tudo que é barco, né? A teoria é a teoria é a mesma. Então, a enora em barco de oceano, a posição da enora e a posição do pé do mastro e mastro passante é muito importante pra gente controlar essa seção inferior do mastro. Então, imagine que o pé do mastro tá aqui e o mastro tá curvado. Se eu botar o pé do mastro pra frente, eu diminuo... Se eu botar o pé do mastro pra frente, eu diminuo a tendência de curva da seção inferior do mastro. Isso tava acontecendo muito no C30. Acontece também no laser standard, tá? Parecido. No C30, as velas começaram a nascer muito planas na seção inferior, tá? Na primeira tala, na tala mais de baixo. A vela era muito plana. A vela tinha muito pouca curva de testa. Então, começava a dar aquele degrau. Esse degrau é clássico em mastro muito curvado. Mastro com pouca tensão de estaiamento. Com pouca tensão no estai de força e nos intermediários. Depois a gente vai chegar lá também, se quiserem. Mas essa quebra da vela que sai da ponta da retranca em direção às cruzetas é porque o mastro tá curvado demais, a vela tá plana demais ali. Isso dá pra resolver botando o pé de mastro. Aqui tá a curva do mastro, né? Se tu botar o pé de mastro mais pra frente, tu diminui naturalmente essa tendência de curva da seção inferior do mastro. Então, foi uma coisa que a gente usou muito, um artista que a gente usou muito lá no C30 pra salvar essas velas que vinham muito planas ali embaixo. E o C30, como é um barco que tem muita área vélica e uma boa velocidade, é um barco que exigia velas muito planas mesmo. Então, chegou-se a um limite que a vela era tão plana que ela começava a quebrar. Isso acontece, aí voltando pra pergunta do laser, a vela nova do laser standard, ela tem duas características importantes. Vou até botar um boné aqui pra fazer o marketing. Vou ter que virar marqueteiro agora. A vela nova do laser standard, ela é mais responsiva às regulagens. A vela é mais dura. A vela tem uma construção trirradial. Qual é a grande diferença da construção trirradial? As costuras da vela são feitas, são dimensionadas, são programadas pro sentido do esforço da vela. Então, é uma vela mais dura. A vela cede menos do que uma vela com corte crosscut. E a vela standard do laser saiu do corte crosscut pro corte radial. Então, a vela é mais responsiva. Hoje em dia, tu caça bastante a testa do laser standard, a vela sente isso muito mais. Porque a vela é mais dura. Então, tu caça a testa, tu consegue curvar mais o máximo com a ação da testa. A vela cede menos. E o que aconteceu é que a vela veio por natureza muito plana nessa seção inferior, na seção mais baixa. E começou a dar essa ruga na frente da primeira tala da vela nova do laser standard. Essa é clássica. Só de blocar ali, fazer um bloco-to-bloco na escota, se tu tem uma amastração muito mole, já começa a quebrar ali aquela parte da vela. Então, aquela máxima do laser standard, que era base mole e top duro, mudou. Agora, a base também tem que ser dura. Porque como tu não tem style, o que vai segurar essa curva de baixo da seção inferior, é a base mais dura. Então, tudo isso, o conjunto mais duro, apesar da vela ser mais responsiva, a vela é mais sensível às regulagens, mas o conjunto de mastriação mais duro que a vela exigiu e a resposta do barco, por a vela não ceder também, por a vela ter essa construção mais responsiva e mais dura, o peso médio do velejador aumentou uns 2, 3 quilos no laser standard. E, cara, foi uma resposta dos velejadores para conseguirem ter o mastro mais duro, salvarem o formato da vela e conseguirem ter o mastro sempre duro. Aquela história que eu falei do Robert, que, cara, o barco é mais responsivo para vento folgado, para atravesso, para popa, enfim. Estou aqui no software, isso é uma outra partezinha do software para quem chegou nesse segundo live e não pegou o software de escoamento. Eu pausei aqui, eu vou deixar rodar de novo o software de escoamento ali quanto à velocidade do fluido, então a vela é um obstáculo, o vento é o fluido, a tendência do fluido é acelerar, é desviar do obstáculo antes de tocar o obstáculo, então de trás vocês vão ver que as curvas começam, o fluido começa a desviar do obstáculo bem longe dele e pelo efeito físico lá de Bernoulli, o fluido que entra no começo do obstáculo, o vento de sota a vento percorre um caminho maior que o de barla a vento e eles se encontram juntos no final. E essa diferença de velocidade gera diferença de sustentação, não, 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 eu acho que todo mundo estava já na primeira live. Então eu vou dar o play para vocês verem o vento acelerado de sota a vento, vento acelerado de sota a vento, a turbulência do vento sujo, aqui o vento de sota a vento bem acelerado e bem de lado, aqui a turbulência do vento sujo, aqui daqui a pouco começa a aparecer o canal de vento da buja com a mestra. Aqui de novo a aceleração solta a vento. Aqui é o plano de pressão, tá, o plano de pressão ele é inversamente proporcional, eu não acho tão interessante, porque ele é inversamente proporcional à velocidade, assim talvez seja mais legal, mas está olhando o barco para o barla a vento. Então vocês vão ver agora, agora olhando o barco bem de proa, o vento mais lento, menor velocidade, maior pressão a barla a vento, maior velocidade, menor pressão a sota a vento. Isso aqui é bem claro, exemplifica bem o efeito de Bernoulli, que é a história da asa do avião, da sustentação, enfim. Só que aqui no final desse vídeo, depois da parte da pressão, vem uma parte de velocidade dos vetores, e que também é muito legal, também olhando de cima mais ou menos aquela mesma explicação, né, a diferença da velocidade e da direção do vetor, do fluido, aqui a sota a vento da buja, aqui a sota a vento da mestra, e aí entrando na parte do Samuca de amanhã, a história de posicionar-se muito próximo do barco de barla a vento para receber esse vento bom que o barco de barla a vento constrói para a tira. Então vamos só acabar esse videozinho aqui para vocês verem, eu acho muito legal para a gente conseguir enxergar o que a gente vive todos os dias, né. Então é um negócio que a gente vive todo dia que vai velejar, é pura física, é pura física o tempo todo, e de novo, eu não sou engenheiro nem físico, mas eu acho interessante a gente saber por que as coisas acontecem, por que o barco de sota tende a andar mais que o barco de barla, por que a vela mais potente, aquela minha outra explicação, num dia de mar mais turbulento, é interessante para manter a nossa velocidade mais constante e o nosso vento aparente, portanto, mais constante. Eu não sei se a galera tem mais perguntas aí. Esse, então de novo, tá? Para procurar o vídeo, pode digitar isso aqui ali na janelinha do Instagram, o CFD é esse software de escoamento, de simulação de escoamento, né? Isso aqui eu aprendi, eu descobri futricando na internet também. E esse aqui, então, é o software da North Sales, que vocês podem baixar tanto no PC quanto nos celulares para vocês brigarem, brigarem, brigarem com a natureza, brigarem com o programa, mas brincarem com as regulagens para verem a diferença ali na velocidade do barco em relação ao ângulo e a intensidade do vento, tudo isso tu consegue alterar, né? Tu altera os parâmetros de velocidade do vento e de ângulo do barco e aí tu vai ter que, portanto, por consequência, alterar os teus parâmetros de regulagem de vela, né? Então, posso regular aqui a vela mestra e aqui do lado a buja, então, tem vários ângulos para enxergar o barco, dá para olhar o barco da popa, aqui meio de baixo, meio da popa, meio esquisito, no celular é mais fácil, é mais intuitivo de olhar, tá? e aqui no computador eu não consigo aproximar, tirar zoom ou dar mais zoom, mas, cara, espero ter sido claro nas explicações, eu acho que esses vídeos, esse software e esse vídeo ajudam muito a gente enxergar as forças, enxergar o que está acontecendo, amanhã tem a live do Samuka que de novo é um cara que eu admiro o cara profundamente, é um dos grandes da vela nacional, o cara está indo para a terceira Olimpíada, então amanhã a live é com ele, estão perguntando aí, o Samuka vai falar amanhã mais sobre tática de regata, então hoje foi uma parte mais de teoria, de regulagem de vela, regulagem de março e tal, a gente pode combinar de fazer eventualmente outro dia também, alguma outra coisa, algum outro tema, mas eu tenho certeza que amanhã o... aliás, quarta, quarta, então o Samuka está avisando aqui que é quarta-feira a live dele, eu acho que é um pouco mais cedo, às 18 horas, e cara, ouçam esse cara, porque esse cara, esse cara, ele tira uns coelhos da cartola, o Samuka, em aproximação de boia, para mim, uma das fases da regata, um dos momentos cruciais de regata de flotilha, é a aproximação da primeira boia de barla-vento, então a largada, óbvio, a largada é 70% da regata, mas em flotilhas compactas, a aproximação da boia de barla-vento é muito importante, e eu nunca vi um cara fazer aproximações de boia, que nem o Samuka faz, então na quarta-feira, aproveitem a live do Samuka aí, que com certeza vai ser muito proveitosa, e de novo, nenhum esporte tem mais variáveis que a vela, isso nos apaixona, com certeza, nunca ter, nunca estar coberto de razão, nunca ter certeza de tudo que vai acontecer, então tem centenas, centenas de fatores, alguns que a gente controla, outros que a gente não controla, a natureza a gente não controla, os nossos adversários, que eles estão pensando o que eles querem fazer, a gente não controla, mas a regulagem do nosso barco, a manutenção do equipamento, as nossas escolhas e programações antes da regata, o nosso plano de regata, nossas escolhas táticas, o nosso gerenciamento de risco, o nosso gerenciamento de risco é muito importante, o Robert é um dos melhores caras que faz esse gerenciamento de risco, é um cara que arrisca muito pouco, aposta muito na velocidade, num velejo conservador, então, cara, são muitas variáveis, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo, e portanto, é um esporte de pessoas inteligentes, e eu sempre brinco que é corrida de barco, uma regata é uma corrida de barco, o mais rápido ganha, o barco mais rápido, o ser humano mais rápido, o cara que pensa mais rápido, o cara que sai mais rápido das situações incômodas, o cara que identifica mais rápido as variações da natureza, o cara que consegue prever ou antever a movimentação dos adversários, que é essa parte da aproximação da boia, que o Samuca é um gênio, que é um cara que consegue enxergar alguns passos na frente, então, cara, esporte de antecipação, de raciocínio, e esporte de pessoas inteligentes, então, tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aqui é inteligente para entender as explicações e para ficar cada vez mais apaixonado pelo nosso esporte, então, galera, muito obrigado por ter acompanhado, se quiserem, eu posso fazer algum outro dia, depois de alguma outra coisa, e, bom, de novo, vamos esperar esse temporal passar aí, que daqui a pouco a gente está de volta nas regatas, estamos de volta no mar, voltando a fazer o que a gente mais gosta, e, e eu acho que eu nunca fiquei, toda a minha vida, nunca fiquei tanto tempo longe dos barcos, estou sofrendo, estou sofrendo muito, e, então, cara, o temporal vai passar e tempos melhores virão aí, então, muito obrigado a todo mundo, eu tinha uma agenda, é louco isso, porque eu tinha uma agenda de janeiro ao final de agosto, eu teria três sinal de semana em Porto Alegre, então, eu paro muito pouco em casa, vou girando o Brasil, vou girando o mundo para fazer o que eu mais gosto, que é para ensinar, que é para dar treino, que é para velejar em alto nível, e agora eu estou enlouquecendo aqui com esse tempo todo dentro de casa, para quem não sabe, eu tive os sintomas do coronavírus também, então, estou totalmente fechado aqui já há bastante tempo, já faz mais de 15 dias que eu tive os primeiros sintomas, daqui a pouco passa, e a gente conversa aí, então, numa próxima live, se vocês quiserem, obrigado por acompanhar, é um prazerzão falar com vocês, e vou tentar deixar salvo aqui, não sei como é que faz, eu sou uma antatecnológica, eu gosto de estar em cima do barco, não gosto de estar na frente das telas aqui, valeu, então, obrigado para todo mundo, bons ventos aí, vamos passar esse temporal, e daqui a pouco a gente se encontra na água, valeu, obrigado, obrigado também ao Castilha, e a todo mundo que participa do grupo dos Valejadores Rio Grande do Sul, que levantaram essa bandeira, de fazer as perguntas, de quererem esclarecimentos, e para nós é um prazer, obrigado a North Sales também, que me permite conhecer cada vez mais, que me permite ter cada vez mais tempo dedicado a esse universo encantador e apaixonante que é a Vela, então, valeu, até a próxima. e aí o